DJ NK3, moleque é muito foda Faz piranha da Maraparte, vou mandar o papo reto Faz piranha do pé, vou mandar o papo reto E manda o papo reto, o barco já lá é Cade louco, o papo reto Cade louco, o papo reto Cade louco, o papo reto E manda 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 o papo reto Cade, 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 c E toma, ser puestado e puitona Xupa na bunda e safadona Xupa saber que essa garganta é vergonha, pergonta a família dela Xupa saber que essa filha tá puta, pergonta as amigas dela Quando ela cega no profilião, a sabada diz em ela Manda pra cigarra que tá na bolândia, a filha é a raça que se acerta Pereira é pra toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, pica As piranha da mara parte, o manda o palco é novo As piranha do pé, o manda o palco é novo レバantos no rite, o barco já é novo Fé de boca, fucu fel, fucu fel, fucu fel, fucu fel, fucu fel Fé de boca, fucu fel, fucu fel, fucu fel faites�ão fucu fel, fucu fel fucu fet Confirmado, pica, fucu fel, fucu fel Ferapsado, pica e toma, fuyu tomar, fuyu musical Capa na bunda do estafadona Fica saber que é só ser vergonha Perafilha Perafona Toma, 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 Toma...